Na verdade, é uma questão de território. A gente quer estar junto, pegando todos esses equipes, pegando esses posicionais, com esforço de tentar ter mais velocidade e dar uma resposta à população. O que é isso? O que é isso? E era o que? Sua mãe? Mãe! Boa! Que tiquitinho! Seis pessoas morreram. Seis pessoas morreram, sete sobreviveram. O que é isso? A pessoa está no bar do Pernambá. Então, hoje tem um... O bar do Pernambá. O bar do Pernambá. O pessoal está com pressa. O pessoal está com pressa. Não tem que fazer. Não tem sinal de satélite. Não tem não. Não tem sinal de satélite. Ah, não tem. Eu acho 17 ou 19 pessoas. Há pessoas, alguém que me conhece, lá no ponto final, daqui no ponto final, são sete quilômetros e mil. Desapareceu lá, foi encontrada há quase 12 quilômetros atrás. Quase chegando em Daivados. Desses desaparecidos, nós temos lá no ponto final, a família da Bruna tem três desaparecidos. Tem um casal que, infelizmente, aqui na localidade é muito apelido e o nome próprio das pessoas é Padre Pesco, aí é Alexandre Pereira, Peixeira e a outra é Alguim, é Calvane, é Calvane, é Calvane, é Calvane. Era a piscina ali, a casa de bomba, ali era a sauna. Aqui não era um sítio? A mano me disse que aqui tinha um... Não, aqui que era um sítio. Aqui era um sítio, né? Sumiu. Pra lá era terra. Tá, mas sumiu. Aqui é um sítio. É. Certa de tamanho desceram. Certa de tamanho desceram. Senhor, no caso a tragédia de baixo começou lá? Começou. Começou lá. Começou pra todo canto, né? Se vocês olharem agora, quando vocês descerem, olhar pra direita, vocês vêem que os morros estão todos conferidos. Olha que netinho de água. É lá? A estourada. Lágrima estourou a cabeça d'água lá. Não, essas pedras não existiam aqui. Elas não existiam, essas pedras. As pedras eram lá. A rocha derreteu. Água limpa, não é? Água limpa. Vinha até aqui. Vinha até lá. Vinha até lá. A máquina é feita? A máquina é feita. Viu? Estou enrolando aqui. Estou enrolando aqui. Estou enrolando aqui. Estou enrolando aqui. Estou enrolando aqui também. Olha, a piscina, que é a piscina. Vinheta? Está lửa que está lá. Obrigado. Obrigado.